Daí a roupa foi muito engraçada, porque a Dani me perguntou como que você se sente bonita e tal. E eu falei, ah, eu coloco roupa preta. E daí eu falei pra ela, então eu não vou usar preto. Vamos fazer uma roupa que seja uma roupa pro clipe, né? É uma roupa que usualmente eu não pensaria em vestir. E daí a Dani fez algumas propostas até de casacos, enfim. E acabou que a gente optou por esse casaco, essa roupa, né? Que eu acho que ficou muito legal no clipe também. Sobre o processo de composição, eu me identifico muito. Sabe o que acontece? Eu acho que eu passei mais de 30 anos da minha vida muito fechada pra arte. Eu fazia balé quando eu era mais nova, fiz teatro na escola, depois na PUC, fiz parte do Tá Na Hora da PUC. E daí eu cursei o curso de Direito, fui dar aula, mestrado, barará, filhos. E em 2013, a música entrou na minha vida, transformou a minha vida pra melhor.